O vlog sobre isso! Menina, eu vou mostrar pra vocês verem aí Ela falando da nossa rematrícula premiada aqui no CNA Ok? Olha o seu edge ali atrás Nossa segurança Nossa segurança, gente Música Gente, a gente vai merendar agora Fala oi seu edge O seu edge é tímido, gente Eu vou mostrar a Eliane pra vocês aqui Essa é a Eliane Vem gente, vem pra cá Vem pro CNA de casa, gente É muito legal Única escolinha que tem Um canal no Youtube Olha a Camila aí Vou comer, tchau Seu edge Cadê você? Já vou Pão Mano, jambo é perfeito Já comi, já Já comi Olha, eu ganhei o meu jambo É sério Pão Mano, jambo Pão Jambo Pão Jambo Pão Jambo Pão Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje você vai aprender a costurar sua sapatilha com a Samia Primeiro você tem que ter uma sapatilha com a Samia Primeiro você tem que ter uma sapatilha Tem que ter dois pés Aí você tem uma lima E aí você tem que ser Detalhe da cor da sapatilha Primeiro passo Ah, ela já tá terminando Ó, primeiro você vai enfiar a água aqui, vai passar do outro lado, aí vai puxar, a gente já tá costurado, pronto, aí vai... Muito bem, quem aprendeu aprendeu, quem não aprendeu, volta o vídeo E aí você tem que ter uma sapatilha Essa queda do meu celular vai aparecer no vídeo, que é pra vocês verem como que o Alan faz com as mesmas coisas Eu fiquei nervosa a professora fez A professora, a professora das crianças tá dando aula, aí a gente fazendo padrão aí ela Aí eu fiquei me tremendo o todo, né? Aí eles mudam Exatamente assim, nós passamos em casa, o anjo dos... Calma, gente Gente, a gente tá fazendo... a gente tá dando o nosso depoimento aqui do ensaio Ai que valeu Sobre a nossa coreografia Que tem no dentro Aí eu falando pra Samy que tipo, ah, eu só faço pose porque eu sou menino, eu só posso segurar, né? Aí eu... é porque é igual a coreografia de hoje que a gente só faz porque eu só faço pose e eu ainda erro Ela ainda erra, gente, eu na pose fico me tremendo toda Fico pensando, ó, uma árvore muda a perna, eu vou comer Eu vou ser a árvore número 4, só que não venta, mas eu finjo que tá ventando Um dia eu vou ser igual a Márcia que consegue ser uma árvore superior Marvore Ander... Por enquanto eu sou uma mudinha Marvore Anderdan Anderdan Ela não vai ver isso, mas ela concorda que Anderdan... Ixi... Finalmente a gente tá aqui no balé junto Primeira vez em 2018 Porque não tava acontecendo todas as forças negativas e contras da ONU A gente fica separado, mas a gente não deitava, né? Essa força começa com uma... termina com o povo Não disse nomes Não disse nomes Veja aqui, que sete Não mudou, mudou, mudou Não mudou, mudou, mudou Gente, eu não vou continuar firme e forte com Harry Potter Harry Potter, always 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 Eu vou deixar amarelo de tomar café Eu vou deixar amarelo porque eu tomo muito café, tá? Eu vou deixar amarelo porque é genético Tá branquíssimo, hein? Não é amarelo? Eu pensei que era aquela luz Eu não quero dizer amarela, disfarça Pensei que era aquela luz Você vê o dedinho? Não, pensei que ela é essa Gente, olha só a nossa visão Nós somos ricos, mas repreende Mãe, olha aí, ó Mostrar pra cima do céu Que é pra gente usar aquele vídeo rico Olha aí, gente Não posso te mostrar isso Olha como é que a gente é rica A gente não é rica, o povo não quer Mas... Eu não quero soltar o celular pra deixar cair de novo É, porque ele não tem problema Olha só a parede Gente, o nosso professor, o nosso diretor Ele é maravilhoso Ele fez design de interiores Ele é uma decoração Então, parecendo esse balé é super chique Venham fazer a aula aqui, gente Mostra... Olha essa parede Parece até uma escola russa Dá pra ver os detalhes Olha esse detalhe de decoração finíssimo de portão Venham fazer a aula do Álvaro Gonçalves O balanço que eu também não tenho O balanço que eu também não tenho Que balanço que eu quero Que balanço que eu tenho Um balanço que eu tenho É... Tem um Off balance, eu não tenho, gente Eu tenho um off-balance... Um, off balance, eu não tenho Não tem isso em uma matéria minha. Eu penso que estou fazendo, mas a professora diz, gente, o off balance vocês não estão fazendo, mas a professora... ...refeitos. Mais natural do que a gente. Depois você tira no vídeo essas coisas no meu também. Não vou tirar nada, vou postar assim, vou deixar as condoletes. Quando eu for uma Kardashian, o que você fala? Eu pensei que ela já era uma Kardashian. Eu sou uma Kardashian de volta. Quando eu for uma Kardashian... Kardashian só de nome. A galera só de novo. Eu sou... Você é a porta da vida. Eu sou a porta da vida. Eu sou a porta da vida. Gente, a Gabi vai ser a dupla, vai ser a dupla na Royal. Já pense que ninguém disse que vai ser a dupla na Royal. 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 A galera... No ano passado... No ano passado você tinha a minha câmera... Não, antes você tinha a minha câmera. Eu não tenho a minha câmera não. Vocês sabem que a sua nossa aproxima é cheia. Primeiro vocês tem que ter uma sapatinha. Tem que ter o pé. Tem que ter o pé, aí você calca a sua sapatinha. Aí se ela entrar, você não tem que solta e saloritar. Ai, por meio de vocês! Problema de vocês! Problema de vocês! Quem pega de referência? Problema de vocês! A inicial tá reformada, tá? Se der, se não der, vai dar! O pé que vocês querem! O pé que vocês têm! Zero ponta! Zero ponta! Lá vem um roqueiro ali, ele é drogado! Ele é drogado! Ele vive jogado nas ruas! Gente, vocês conseguem ver a tia ali, a mãe da Thaís? Gente, ela pediu comida! É muito boa! Muito gostoso! Aliás, ela tem pastel de Guaçu e banana Eu ainda não gosto de goiaba com queijo Tem de goiaba com queijo? Tem mesmo! Tem de goiaba com queijo! Tem de goiaba com queijo! Tem de goiaba com queijo! Vão faz enquanto o APP de tom Tô! Tem um roqueiro ali! Tem um roqueiro ali! Por DOUD meanwhile, Tem de goiaba com queijo... Tem de goiaba com queijo! 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 Música Gente, o Aleph Ele falou que ia ficar Comigo, agora ele tá fazendo amizade com o Lucas Eu tô revoltada Eu tô revoltada com ele Meu Deus Me disse, menina Não gosta, não te amo mais Sai daqui, não te amo mais Olha, gente, profissional Vem outra pessoa Vem, vem, vem Sofreu Morri, eu Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, povo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL